Aleluias, pode aumentar o volume, louvado seja Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias Jesus vem, e nós sabemos disso, nós temos a certeza, de que Jesus vai voltar Eu estou aguardando Ele todo dia, aleluias Escuta essa canção Ele vem, Ele vem, ninguém sabe o dia nem a hora, só sabe que Ele vem Revestido de poder e glória, eu sei que Ele vem Quando menos espera Ele nas nuvens, vai chegar e a igreja arrebatar E num piscar de olhos, a igreja subirá Te prepara, meu irmão Limpa tuas vestes no sangue de Jesus, pra não perder a salvação Busque viver uma vida de renúncia e de santificação Porque Ele breve voltará e a tua vida começar diante de Deus Ele conhece você Meu irmão, te prepara enquanto há tempo de se arrepender Porque uma notícia muito em breve irá aparecer, aleluias Nas redes sociais, nas rádios e jornais e também na TV Qual será a notícia? Vai ser Ele voltou Aleluias Aleluias Ele voltou Ele voltou E a igreja santa arrebatou Ele voltou Muito em breve vai sair essa notícia Ele voltou Ele voltou Ele voltou Ele voltou Ele voltou E a igreja santa arrebatou Ele voltou Eu não quero estar aqui não, quero estar no céu Te prepara Te prepara, meu irmão Limpa tuas vestes no sangue de Jesus, pra não perder a salvação Busque viver uma vida de renúncia e de santificação Porque Ele breve voltará e a tua vida começar diante de Deus Ele conhece você Ele conhece você Meu irmão Te prepara enquanto há tempo de se arrepender Porque uma notícia muito em breve irá aparecer Nas redes sociais, nas rádios e jornais e também na TV Igreja 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 Qual será a notícia? Ele voltou E a igreja santa arrebatou Porque Jesus vem Porque Jesus vem Ele voltou E a igreja santa arrebatou Ele voltou Ele voltou Ele voltou Ele voltou Ele voltou Aleluia Ele voltou Ele voltou Ele voltou Agora essa parte é pra quem te pede, é costal Escuta aqui E enquanto os muitos dos que ficarem aqui na terra Chorando, engemendo e clamando pelo nome de Jesus Nós, a igreja amada, redimida e preparada Estaremos lá no céu Louvando e agradecendo ao rei Que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor Eu imagino mais ou menos como será nossa canção no céu Louvando alguém Jesus, dizendo que só Ele é santo 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 É o Senhor Aleluia 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 Ele vem Jesus em breve vem Quantos podem dar o glória a Deus e pra Jesus?